Olá gente, professor Marcos Dominici aqui, professor de arte, e hoje a gente vai falar sobre arte afro-brasileira no Maranhão. E aí para facilitar essa frase inteira, eu vou chamar de afro-maranhense, que é só uma ramificação, não estou criando nenhuma estratégia nova, nenhum título novo, é só para facilitar a compreensão. Essa arte afro-maranhense, ela tem que primeiro ser compreendida como a gente tem o contexto geral no Brasil. Nós já falamos sobre isso em arte afro-brasileira, uma aula, pesquisem sobre isso, mas é interessante perceber que foram traficados, foram trazidos sob pressão na marra, como nós dizemos aqui em São Luís do Maranhão, 4 milhões de pessoas que foram escravizadas sem consentimento pessoal, é óbvio, e essas pessoas trouxeram uma carga cultural gigantesca para o Brasil que interferiu diretamente no nosso processo cultural de dança, música, teatro, entre outras coisas. Atualmente, a gente tem no Brasil, talvez, a maior população de pessoas pretas, negras, depois do continente africano, obviamente. Aproximadamente 90 milhões de pessoas, quase a metade da população brasileira. Eu vou repetir para que a gente entenda e desconstrua preconceitos e ideias completamente absurdas que são feitas a partir de intenções ignorantes. Quando eu digo intenções ignorantes, eu estou sendo sutil e agradável. 90 milhões de pessoas no Brasil, no país inteiro. É quase a metade da população brasileira completa. Está dando para entender? E o Maranhão fica como segundo estado onde existe a maior população de pessoas pretas no Brasil. O primeiro só se perde para a Bahia. Eu adoro essa foto aqui, vou repetir várias vezes em várias aulas, para a gente entender o processo de tráfico de pessoas que foram pessoas, entendam isso, que foram escravizadas e foram arrancadas do seu país e trazidas na marra para cá em navios sem o mínimo de condições. Inclusive, Castro Alves romantiza, em uma poesia chamada Navio Negreiro, a situação. Então, quando você entende esse processo, que a coisa é muito mais complicada do que se imagina, a foto, que é a única, diz muito sobre isso. Bom, não dá para a gente falar de arte afro-maranhense se a gente não citar aspectos religiosos. Já falei isso em outra aula, mas é bom sempre entender. Desconstruam os preconceitos de vocês no que trata das religiões de matriz africana. Por quê? Porque o preconceito foi criado a partir de uma demonização dos padres católicos da Igreja Católica no século XIX. Deixar claro isso. E isso, institucionalmente, aliada a racismo, aliada ao fato de você ter pessoas que passaram pela Lei Áurea e não tinham com o que trabalhar, há um subdesenvolvimento, há uma visão de políticas públicas que não deixaram o homem e a mulher preta em um padrão de igualdade. E a gente tem reflexos sociais disso até os dias de hoje. E o que é o paradoxo? Ao mesmo tempo que você tem situações sociais que geram uma série de discussões, você tem um efeito muito grande, variado, de aplicações culturais. Na prática, danças, música, teatro, comida, gestos, hábitos de influência africana. As religiões de matriz africana ainda são alvo de discriminação. Vou desconstruir de maneira bem simples. A Umbanda e o Candomblé, elas são baseadas nesse conceito. O Candomblé é, literalmente, original ao que foi feito na África, ao que era feito na África, na cultura urubá, no processo urubá. Você tem uma série de países africanos e cada um deles tem uma característica diferente. Então, de maneira geral, as religiões de matriz africana têm os orixás como elementos religiosos principais. O Candomblé, ele praticamente mantém as mesmas estruturas africanas. Já a Umbanda é um processo de casamento, que a gente chama de sincretismo, da religião católica com a religião africana. Tanto é que quando você tem festas religiosas católicas de determinados santos da igreja católica, você tem o sincretismo, ou seja, essa comparação e casamento, nos terreiros de Candomblé e Umbanda. Exemplo, São Sebastião, Oxum, se eu errei, me perdoe. Quando você tem a festa de São Cosme e São Damião, nos terreiros de Candomblé, Umbanda e variações de religião de matriz africana, você tem a festa dos Eireis. A palavra é de origem africana, que significa crianças. E aí, esse conjunto de leis divinas, uma visão holística, ou seja, geral, é o conceito religioso dos africanos, que vem para o Brasil, ganha forma, é adaptada no país e vai sendo respingada direto para dança, música e outros fatores artísticos, que são a forma de representação artístico-cultural desses povos. Candomblé significa batuque de negro. E a palavra macumba, que alguns de nós utilizam de maneira errônea, porque não é uma forma religiosa. Macumba é um instrumento musical, como um tambor feito num tronco de madeira, ou por dentro, onde você bate a macumba, ou mucumbo, o tambor em si. E aí, como nas religiões de matriz africana você tem dança, você tem música, e essa música é feita através de instrumentos de percussão, muita gente convencionou chamar os mucumbos de macumba, e a macumba virou, para muita gente, o aspecto religioso. Está dando para entender? Professor, o que isso tem a ver com a arte? Tem a ver com a arte? A identidade cultural da arte afro-brasileira, da afro-maranhense, estou sendo presunçoso em criar essa terminologia, ela tem a ver com a religião, porque a religião é parceira nesse processo artístico-cultural. Folclore. A gente vai se ater aqui no Maranhão, exatamente, a manifestações folclóricas que são comuns. E depois, num outro momento, a gente busca artes visuais de maneira geral, e outras manifestações. Mas, nesse exato momento, a gente vai trabalhar com diversas manifestações folclóricas que são pautadas em dança, visualmente, e são muito fortes aqui no Estado do Maranhão. Arrisco dizer que talvez o Estado do Maranhão seja... Arrisco dizer não. Afirmo dizer que o Estado do Maranhão é o Estado com a maior quantidade de manifestações folclóricas, artísticas, culturais, que tem descendência africana. Por quê? Porque a gente acha que só existe na ilha, na cidade de São Luís, na capital, quando, na verdade, ela está espalhada pelo Maranhão inteiro. Chega bem pouco no sul do Maranhão, mas do meio do Estado. Para cá, você tem um acervo de manifestações folclóricas muito grande. Professor, o que é folclore? Conjunto de tradições, conhecimentos ou crenças populares, expressas através de provérbios, danças, canções, cantos e contos. Ou seja, isso é o folclore e é a maior representatividade do nosso Estado aqui no Maranhão. Conjunto de canções populares de uma região, influências étnicas ameríndias e luso-africanas. Atenção a isso. Luso, dos portugueses, africanas, vem do continente. A gente não tem nada naturalmente africano no Maranhão. A gente tem alguma coisa que tem uma força africana muito grande, uma intenção indígena e um tempero português. Professor, eu ainda não entendi. Menino, dê um pulo. Há dois, ano passado a gente não teve São João. Mas as festas de São João, as festas juninas, têm nos terreiros de São João aqui várias manifestações, várias apresentações, que são literalmente parte do folclore, parte do processo cultural e parte artística da cidade, com influências africanas. Já a gente fala sobre isso. O maranhense é um digno representante da miscigenação das primeiras etnias mais formadoras da população brasileira. Então, acima de tudo, o objetivo da aula não é só conhecer essas manifestações folclóricas, culturais e artísticas, mas, principalmente, entender e ter orgulho de ser maranhense por termos essa quantidade gigante, rica e variada de manifestações artísticas, folclóricas e culturais. E eu vou ficar repetindo isso para ver se cai na cabeça das pessoas. Ah, professor, eu não gosto de boi. Só boi, boi, boi. Bom, entendam, porque essa talvez seja o nosso cartão de visita, e eu tenho orgulho enorme. Eu já fui adolescente, já passei por um processo de negação do próprio identidade cultural, mas depois que a gente entende que isso é o que nos torna melhor, fica fácil. Cacuriá. Gente, quem já assistiu uma apresentação de Cacuriá, pensa numa coisa que chama atenção. O Cacuriá, ele tem uma história, ele tem uma origem, e é uma das manifestações folclóricas recentes. Quando digo recente, não tem nem um século. Que são representativos. A gente vai falar sobre isso. É maranhense. Mas originalmente foi criado aqui, só que ele tem influência de vários lugares. Já explicar para vocês. Tambor de crioula opunga. É o nosso primeiro. O que é o tambor de crioula opunga? É uma dança que é feita em formato circular. Essa dança, ela exige a percussão de três tipos de tambores. Esses tambores estão tocados por músicos específicos. E ela é praticada em homenagem a São Benedito. Olha o sincretismo que eu falei. São Benedito é católico. O tambor de crioula é tocado em festas, que eram considerados pagãs, pelas pessoas pretas. E aí ela vai ganhando forma. É chamado de punga. Por quê? Porque na roda, as mulheres entram e dão a umbigada. Punga é umbigo. Então, alguém diz, eu estou entrando. Entra, baixa na barriga da outra e sai dançando. Mexem-se as saias. E é patrimônio imaterial brasileiro desde 2011. Atenção. O tambor de crioula, ou a punga, não é de origem religiosa. Ela é comemorada em uma data religiosa, mas se espalha pelo ano inteiro no Estado do Maranhão. Você tem três tambores. O roncador, o grande, o meião, o socador, e o pequeno, o crivador, que fazem todo o processo de percussão sem musicalidade verbal. As mulheres dançam com saias estampadas e talvez seja uma das danças mais tipicamente maranhenses que existem. No carnaval, as coreiras, elas dançam, mas também dançam no São João. E você pode ter tambor de crioula durante o ano inteiro no Estado do Maranhão. Geralmente é comum aqui na Ilha de São Luís. No resto do Estado do Maranhão é um pouco perdido essa tradição, mas ela vai ganhando outros valores. Cacuriá, que eu ouviu falar para vocês. O que é interessante é que o Cacuriá foi criado nos anos 70. Ele tem um quê de carimbó, que é do Pará, e tem uma mistura de sensualidade, movimentação, e uma música bem típica. O Cacuriá mais conhecido não é o único. O mais conhecido é de Dona Teté, que faleceu recentemente, alguns anos atrás, e tem algumas músicas que cantadas deixam bem claro. Dança em forma de cordão, uma fila indiana, ou em forma circular. Quem conhece Cacuriá sabe o que eu estou dizendo. O que é você ouvir? Já abuti, sabe ler, não sabe escrever, trepa no pau, alguém já grita, lê, lê. É uma dança muito forte, é uma dança sensualizada, mas é uma dança intensa. E o Cacuriá é maranhense. Apresentando para vocês o Cacuriá de Dona Teté, que os figurinos são releituras de trajes típicos do início do século XX, aqui no estado do Maranhão, e que ganharam uma nova roupagem. Dança do caroço, que é uma dança que tem um pé na cultura indígena e um pé na etnia e religiosidade negra. Ela é integrada por participantes de qualquer idade e qualquer gênero. E o interessante é que as tuadas são totalmente improvisadas. Essa dança do caroço, ela tem quatro caixas tambores, que são quatro tambores grandes, e a batucada é similar aos outros. Professor, eu acho que elas são parecidas. Na hora que você ouve um, parece que está ouvindo o outro. O que muda é a forma como a estrutura é concentrada. Onde a dança do caroço ganha maior formato? Na região do Delta das Américas. Tutóia, Araiose, religiões afins. Que já ganha uma influência paraense muito grande, até porque eu presenciei as últimas festas de São João, e eu achei interessantíssimo como eles já ganharam outro aspecto cultural, que é bom a gente falar sobre isso. Apresentando para vocês a dança do caroço. Dançada em roda, com figurinos específicos, e as mulheres mexem muito com a saia. Professor, mas isso não é o tambor de crioula? Tem um pouco a ver. Então, uma coisa vai puxando a outra. Próxima. Dança do lelê ou dança do pela. Essa dança do lelê, ela era feita para a época da... No interior, a pelagem, uma dança dos porcos, galinhas, entre outras coisas. Na Baixada Maranhense, que é uma região de gigantesco pântano aqui, em interiores se faziam a uso de viola, cavaquinho e banjo, e aí vai dar a origem a outras festas religiosas. Então, a dança do lelê, que é dança de salão, ela tem muito a ver com a relação dos casais, homem e mulher. E aí, cada casal vai se apresentando. Professor, isso parece com a quadrilha, só que com passos diferentes. É uma dança profana, em homenagem a um santo da igreja católica, ou uma festa religiosa católica. Olha que interessante como o casamento acontece. Geralmente, era feito para pagar promessa. Então, papai, mamãe, vovô faziam uma promessa, faziam uma festa com a dança do lelê ou dança do pela. E o porco era oferenda, a galinha era oferenda. Dança do lelê, ele tem partes específicas. O chorado, a dança grande, a talaveira e o cajueiro. O chorado é o início, o cajueiro é o fim. Um é feito no início da noite, e outra acontece no final, já amanhecendo o dia, quando o porco já começa a ser preparado para o grande banquete. A grande dança é o segundo momento, mais longo, onde os casais se apresentam, e a talaveira é no meio da madrugada. E, meu amigo, a festa corre, que é uma beleza. Apresentando para vocês uma das variações comuns dessa dança, que é a festa do divino, que acontece na região de Alcântara, na época de Santo Antônio, São Benedito, Nossa Senhora da Conceição. Você tem variações no estado do Maranhão, principalmente do meio do estado para cá, para o final, o norte. Dança do coco. Essa dança do coco, alguns de vocês já dançaram até na escola, nem sabiam o que era. O coco babassu, que é comum, a quebra do coco feito por mulheres, o arrecadamento desse coco feito por homens em cofos ou pequenos sacos feitos com fibras, o machado e o chapéu são características comuns. Por quê? Porque é uma forma de você homenagear o trabalho feito pelos colhedores e quebradores de babassu, quebradoras, no caso, de babassu. Então, ela tem uma influência africana e indígena. Feita dessa maneira, a dança do coco feito com mulheres, com roupas bem similares aos demais, e os homens usam chapéu, um cofinho na ponta. Cordão de reis. Esse é muito comum na região de Alcântara, e se estica até a região do Munim, que é a região do leste maranhense. E é feita na época dos Dias de Rei, em janeiro, onde há toda uma procissão de reinado, onde vai-se de casa em casa nos Dias de Rei, que vão depois do Natal. Então, a festa de reis é muito exageradamente teatral, a figura tem um pouco do português, e ela é muito bonita de se ver. Beleza? O bambaê de caixa, ou a dança de rodas. Essa, ela é praticada na Baixada, que vai dar origem às festas de salão, e ela tem um quê de quilombos. Na região da Baixada, você encontra muitas áreas quilombolas. E o bambaê, ele tem sido perdido, é característico porque deixou de ser praticado. Então, é hora da gente resgatar. É muito parecido com o tambor de crioula, mas a mistura que os homens dançam juntos. O baile de São Gonçalo. Eu sou meu pai da região da Baixada, eu sempre brinco. Tem uma série de senhores, orelhudos, grandes, com uma rabeca, uma espécie de violino, com menos corda, e eles aprendem de ouvido. E essa manifestação, ela tem a ver com o santo casamenteiro, que é São Gonçalo. Então, o baile de São Gonçalo é feito dentro de salões, com as pessoas se movimentando para frente, para trás, para esquerda e para direita. Geralmente, são as pessoas mais velhas da cidade. O tambor de mina, que é uma festa religiosa, que tem uma dança religiosa parecida com o tambor de crioula, mas tem um caráter religioso, especificamente do candomblé e da umbanda. E aí, é entender que o tambor de mina e o tambor de crioula são parecidos, mas um tem caráter religioso, o de mina, e o outro tem um caráter festivo, alegórico, que é o tambor de crioula. E, não tem para onde correr, a gente vai finalizar a aula com muita informação, que é necessário você ter conhecimento, porque isto aqui não é assunto regional, isto aqui é assunto mundial. Como assim, professor? O Bumba, meu boi, é patrimônio imaterial da humanidade, para quem não entendeu. Patrimônio imaterial do mundo. O Bumba, meu boi, vem através de uma lenda, onde Francisco e Catarina, que são escravos da fazenda, e ela está grávida, ela quer comer a língua do boi. E o Francisco vai lá e mata o boi da fazenda, e tira a língua para fazer um prato para a gestante no desejo dela. É lógico que a história dá confusão, e esse folguedo é contado misturando negros, índios e portugueses. O meu boi não é brasileiro, não é maranhense, ele veio da Europa, e ele vai ganhando forma nessas contações de história, ao longo do nosso próprio processo cultural, de portugueses, negros e índios, chegando nisto aqui. O meu boi é a cara do maranhão, gente. Não tem para onde você correr. Ele foi considerado patrimônio imaterial em dezembro de 2019, há pouco mais de dois anos, menos de dois anos. E isto aqui é o couro do boi, embaixo fica um dançante, um brincante, chamado de miolo do boi, e no couro do boi é contado cada tipo de boi, cada sotaque de boi, que a gente vai conhecer rapidamente. Matraca, zabumba, orquestra, baixada, costa de mão. Cada um deles com características específicas, e o mais comum aqui em São Luís é de matraca, com duas peças de madeira, tac, 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 e o de orquestra. Mas eu vou deixar vocês com essa imagem aqui, para a gente ler e entender que o processo cultural do meu boi é muito rico. Quanto mais você sabe, mais orgulho você tem, porque não existe nenhum lugar do mundo uma característica cultural de representação de folguedo igual ao nosso. Ah, professor, em Belém tem outro, mas é outra característica. Então, eu vou deixar vocês com os sotaques de Bumeu Boi, daqui de São Luís, e pesquisem. Um abraço. Fui.